O Comitê Gestor do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher se reuniu para fazer o planejamento de 2023. Foi a primeira reunião do ano e pela primeira vez desde a criação do observatório, o encontro foi de forma totalmente presencial. Representantes dos 12 órgãos ou instituições integrantes do comitê participaram. A deputada Luciane Carminati gravou uma mensagem para as participantes. A defensora pública Ani Teive Auras é a vice-coordenadora do comitê e falou sobre as principais metas. As metas para esse ano são aprofundar os dados, as informações que o observatório já conta no seu site, atualizar essas informações, ter mais dados, ter a análise também, a sistematização desses dados com parceria com órgãos que fazem pesquisa, que fazem estudo. Também avançar na disponibilização de cursos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher ou às violências de gênero para a população em geral. E na articulação com a rede de atendimento dos municípios catarinenses para a gente fortalecer essa rede e o atendimento às mulheres em todo o estado. A reunião foi na sala 1 das comissões do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense, que disponibiliza um espaço no andar térreo para o funcionamento do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, inaugurado em agosto de 2021. A coordenadora do IEG, Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, professora Tereza Cleba Lisboa, também coordena o comitê gestor do observatório. O Observatório da Violência contra a Mulher é, na verdade, um site onde as pessoas entram, acessam e pesquisam. A gente tem várias abas importantes ali, estão colocadas, está colocada a rede de atendimento à violência contra a mulher, o que cada município tem, por exemplo, de instituições que atendem à violência contra a mulher, e vários outros dados importantes que existem nesse observatório. Existem também os números, né, de telefones e outros contatos que as mulheres em situação de violência devem acionar. Um dos temas da reunião foi este gibi, que divulga a Lei Maria da Penha com linguagem acessível a crianças e adolescentes. A revista em quadrinho deverá ser distribuída em março em escolas do Estado, durante a semana escolar de combate à violência contra a mulher. Esse gibi, ele vai dentro das medidas importantes da Lei Maria da Penha, que é prevenir a violência. Então, as crianças e adolescentes, desde pequenas, elas ficam conhecendo e sabendo, né, o que que é, os tipos de violência, e principalmente os meninos já vão percebendo, né, que não é legal ser violento com as suas namoradas, né, com as suas companheiras, e o quão importante é que todas as mulheres tenham direito a uma vida livre de violência. Um ano e meio depois da inauguração do observatório, a avaliação do comitê gestor sobre o programa é positiva. Hoje a gente já tem compiladas muitas informações e muitos dados da Secretaria de Segurança Pública, também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre as ocorrências, né, os boletins de ocorrência registrados por violência doméstica, também as medidas protetivas que são requeridas e que são deferidas pelo Judiciário. Nós temos também uma compilação de toda a rede de serviços, da rede de atendimento existente em cada município catarinense, da legislação existente em cada local relacionada a políticas para mulheres, né, e isso a gente também, né, consolida todas essas informações não apenas na internet, para o público em geral, mas também na nossa sala aqui física que nós temos na Alesc, que também serve para atendimento às mulheres em situação de violência, para orientação a respeito da rede, dos locais que ela pode procurar ajuda. Então, já é um avanço bem grande, né, nesse último ano.